Mas dentro dessa multidimensionalidade, um destaque dessas transformações tem sido os marketplaces, aí acho que sim, especificamente por causa da pandemia, um índice de marketplace apontou que o volume de vendas nele cresceu 81% em 2020 contra 40% do comércio eletrônico como um todo. Mas qual é especificamente a característica do marketplace? O que se diferencia para ele ter tido esse destaque todo? Eu acho que ele é diferente do ponto de vista de você tentar montar uma operação online, porque ele já te oferece uma série de facilidades. Fazendo uma comparação muito ruim, mas só para o pessoal de casa entender. É como se você estivesse colocando uma loja dentro de um shopping center. Então ele vai ter já um fluxo de pessoas, ele tem uma série de serviços agregados. Quando você olha para um shopping center, ele tem segurança, ele tem praça de alimentação, ele tem lojas âncora. Você vai para o mundo online, ele tem todo esse aparato já pronto para poder te receber. Então ele reduz muito o custo dessa transição que você está fazendo para o mundo online. Então essa é uma das principais razões. As pessoas já estão passeando por aquele determinado super app. Você já vê isso. Essas mega stores que a gente tinha antigamente, elas se transformaram na Amazon e se transformaram no Alibaba. Então você vê muito dessa transformação. Como a própria China, vendas, que você vê vendas por sites próprios, são menos de 10% do comércio eletrônico. Muito, muito baixo. Muito baixo. Então se você é pequena, grande, média empresa, na verdade você vai estar muito mais se associando a players como o Alibaba da vida, como o Amazon e muito provavelmente isso também vai começar a se reproduzir no Brasil. Porque tem uma série de vantagens com relação a isso. Então esses marketplaces, eles têm uma série de outras possibilidades de soluções que vão oferecer para um sujeito que está vendendo, está procurando uma solução online, muito mais facilidade, muito mais difícil. E você vê isso acontecendo lá fora com a Amazon e com o Alibaba e a gente começa a ver isso acontecer aqui no Brasil também com o Mercado Livre. Ele oferece também. O marketplace, ele é um canal de vendas para quem não tinha loja, mas ele virou um canal digital mais fácil para o varejo. E aí ele facilita a contratação de logística, publicidade, fica muito mais fácil dele poder fazer essa transição para o online. Essa parte toda de você levar em consideração que você já tem de um lado a confiança no consumidor e uma estrutura logística da parte física, mas de todas as necessidades que você vai ter de segurança, de fluxo de pessoas já navegando dentro daquela instituição para você conseguir trazer isso para o online. E você vê também não só isso para os marketplaces, mas também a gente vê o conceito do super apps, que é muito importante também. Porque ele não só fica numa funcionalidade, mas ele tem várias funcionalidades. Toda uma lógica. O WeChat talvez seja o principal exemplo disso. Mas o próprio Alibaba também tem essa mesma dinâmica. Você não sai dali. Você não precisa recorrer a vários lugares para você realizar suas atividades de dia a dia. Então você consome conteúdo ali dentro, você faz suas compras de e-commerce ali dentro. Você tem toda a sua estrutura de pagamentos ali dentro. Se você quiser, inclusive, pegar crédito, você também pode. Então você tem uma simplificação da vida das pessoas, digamos assim. Você tem menos telas, menos aplicativos e um maior foco em experiência. Porque você tem várias funcionalidades no mesmo tempo. Então tem uma lógica de economia de tempo, que hoje é uma questão muito relevante. Porque a gente está saindo de um mundo focado em propriedade para um mundo focado em uso. E aí o tempo virou uma variável muito mais relevante do que ela era no passado. Então quando você também tem isso, a gente vê algumas possibilidades nessa direção. Acho que o Brasil também tem algumas possibilidades com o Rappi, com o Magalu, para poder fazer. Eu vi, inclusive, o Magalu, uma notícia recente, falando da diversificação. Possibilidades novas, incluindo pagamentos. Então você vai ver esse movimento acontecer e ele muito provavelmente vai ser reproduzido aqui no Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau.